Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo do Infovídeo e hoje eu vou te mostrar como faz para abrir o notebook ASUS VivoBook 15 da série M1502iA para fazer upgrade de memória RAM e também de SSD. Lembrando que você pode fazer esse upgrade sem perder a garantia, desde que você faça da forma correta e não danifique nada no seu notebook. Caso você note que tem algum selo de garantia no seu notebook, aí você não pode romper esse lacre também. Rompendo esse lacre você também perde a garantia. E se você quiser saber mais detalhes desse notebook ASUS VivoBook 15, já tem vídeo aqui no canal com o processador Core 5 e Core 3 e também com os processadores Ryzen 4800H e 4600H. Para acessar esses vídeos, basta verificar aqui no final da descrição que vai ter todos os vídeos listados ali abaixo. E também vou aproveitar para deixar aqui na descrição do vídeo os links de onde você pode comprar esse notebook. E sem enrolação, bora lá que eu vou te mostrar como faz para abrir esse notebook. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desligar o notebook, verificar que ele realmente está desligado. Eu já desliguei ele aqui e a gente pode verificar aqui na luz também, ela tem que estar apagada. Com a luz apagada a gente pode dar início à abertura do notebook. Para fazer a abertura desse notebook é bem simples, mas caso você não tenha conhecimento na área, eu recomendo que leve para um técnico de confiança. Para quem já tem um pouco de conhecimento, a gente vai precisar apenas de uma chave Philips. Eu recomendo que use luvas anti-estática e para auxiliar na abertura a gente pode usar um cartão. Então a gente começa removendo todos os parafusos. Os parafusos da parte da frente, eles são menores. Então tem quatro desses parafusos menores aqui, deixo ele separado para não colocar errado depois. Então esses menores vão aqui na frente. Após remover todos os parafusos, a gente vai abrir, vai desmontar essa parte de baixo aqui. E nessa parte que a gente vai usar um cartão para auxiliar na abertura. Eu costumo pegar nessa parte de trás aqui. Então com cuidado você vai encaixar o cartão aqui na parte de trás e vai fazer uma alavanca. Dá para notar que já abriu um pouco. Eu vou puxar aqui. E ele já começa a abrir. Se sentir dificuldade em alguma parte, coloca o cartão. Que ele vai auxiliar na abertura. Esse notebook em específico, ele abre com bastante facilidade. Então eu já consegui abrir essa parte aqui. Agora puxando aqui ele abre o restante. Esse notebook é bem fácil de abrir. Nessa parte aqui é importante que use a luva anti-estática. Se quiser uma segurança ainda maior, você pode desconectar o cabo da bateria. Mas tem que tomar cuidado para não quebrar esse cabo. Aqui nós temos a placa do Wi-Fi. Algumas pessoas me perguntam se dá para trocar. E dá sim. Você pode trocar essa placa se quiser. É só remover esses dois cabinhos com bastante cuidado. Esse aqui é o fio da antena. Remove esse parafuso. A plaquinha vai levantar e você pode substituir por outra. Logo aqui abaixo nós temos o SSD. É o SSD do tipo NVMe. Para fazer a substituição dele é bem simples. Basta remover esse parafuso. Deixe o parafuso dele separado porque é diferente. Remover o parafuso ele vai levantar. Com ele levantado é só puxar. Faz esse movimento assim que ele sai mais fácil. Não tem como colocar errado. Depois vem com o novo. Encaixa aqui. Vai encaixar com ele inclinado. Faz um pequeno movimento também. Para os lados. Ele vai encaixar. Depois é só abaixar e colocar o parafuso. Como ele só tem um slot para SSD. Não é possível adicionar. Então se você quiser aumentar a capacidade dele. Esse aqui veio com 256. Você tem que tirar esse de 256 e colocar o maior. Eu recomendo que coloque de 1 TB de uma vez. E fazendo a substituição dele. Também tem que fazer a formatação. Tem que fazer a instalação do Windows. Ou do Linux se preferir. Porque o sistema operacional está aqui dentro. Então quando você tira e coloca o novo. O novo vem zerado. Aí é preciso fazer a formatação. E caso você não saiba fazer a formatação. Você pode acessar o card que está aparecendo aqui em cima. Onde eu ensino a fazer a formatação. Para fazer a troca da memória é bem simples. Ela está localizada aqui. Você vai puxar essas duas travinhas. Tem uma de cada lado. É só colocar aqui para o lado. Coloca a outra também. E ela vai levantar. Com ela levantada é só puxar. Esse notebook ele veio com 8 GB. Então ele tem 4 GB soldado na placa mãe. Mais um pente de memória de 4 GB. As versões com 16 GB. Vem com 8 soldado na placa mãe. E mais um pente de 8 GB. Eu já testei pente de 16 GB nesse notebook. Funcionou perfeito. E já vi gente que conseguiu colocar pente de 32 GB. Eu não testei. Mas se alguém aí já testou. Deixa aqui nos comentários para a gente saber. Aqui na descrição do vídeo. Também fixado no primeiro comentário. Eu vou deixar o link para a SSD. E a memória de 16 GB. Que eu já testei nesse notebook. Então o upgrade que dá para a gente fazer aqui. Sem perder a garantia. É a placa Wi-Fi. Memória RAM. E o SSD. A memória RAM e a placa Wi-Fi. Caso você substitua uma dessas duas. Ou as duas. Não precisa fazer formatação. A única que precisa formatar é o SSD. Porque o sistema está aqui dentro. Após o upgrade. É só fechar. Então é só fazer o procedimento inverso. Vem com a tampa aqui. Coloca. Faz o encaixe. Eu costumo dar uma encaixada mais ou menos aqui. Ligar o notebook. Ver se está tudo certo. Conferindo que está tudo ok. Aí sim eu termino de fazer o encaixe. E coloco os parafusos. Esse aqui como eu não troquei nenhuma peça. Eu já vou fechar ele. Mas no seu caso aí. Eu recomendo que você teste antes de colocar os parafusos. Lembrando que os parafusos menores. São aqui na frente. E os maiores daqui para trás. Se esse vídeo te ajudou. Deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. Que isso me ajuda bastante. Vou deixar o link da luva aqui na descrição do vídeo também. Ela é bem barata e bem importante. Eu sou o Leo do Infovídeo. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!